Olha o sol nascendo nas videiras, e hoje a gente viu a colheita. Estamos ao redor de Santo Emelion, aqui na França, ali no castelo Flor de Roque. Hoje vamos conhecer um pouco a região, depois tocar ficha e rodar mais de moto. Sou o Fabrício Conrado, estamos no canal Motorismo. Estamos vivendo com os franceses, os franceses vivem a vida em sua plenitude. Melhor comida, melhor vinho, coração cheio sempre, sem deixar de trabalhar arduamente. A gente já viu alguns castelos no início dessa série aqui. Ontem a gente passou por todos os vinhedos, até a cidade que é lá, Loche, linda demais. Castelo, castelo, um atrás do outro. Vamos dar ali nossas motos que são aqui, e hoje temos que rodar mais um pouquinho. Escroçando. E aqui temos canelês, especialidade da região. Não, e engraçado aqui, velho, que todo pão é pão francês. Eu tô falando de sacanagem. Vambora. Ela vem lá. Tchau! Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí